A sessão solene realizada na noite de 19 de novembro na Câmara Municipal de Anápolis em homenagem ao Dia da Consciência Negra foi marcada por discursos contra o racismo, cobrança por mais igualdade e demonstrações das influências africanas na cultura brasileira. O evento foi proposto pelo vereador Delcimar Fortunato. Hoje é o dia, dia 20, é o dia nacional, o dia que nós comemoramos o Dia da Consciência Negra. E aqui nesta Casa de Leis, dos 23 vereadores, eu sou o único negro entre os 23. E eu fico muito feliz por ser o único negro, me sinto honrado. E não poderia deixar de fazer uma sessão solene, fazer um evento para comemorar o dia, o dia que nós comemoramos aí, o Dia da Consciência Negra. É muito importante estar aqui muitas comunidades, parentes, amigos, o pessoal da capoeira e outros personagens. Onde nós vamos aqui homenagear 17 pessoas e com certeza vai ficar um dia histórico, né? É o primeiro ano de mandato da minha pessoa e com certeza nós vamos fazer isso todos os anos. Nós vamos estar aqui comemorando o Dia da Consciência Negra. É importante para nós, é importante para a cidade e é importante para nós que somos negros. A sessão foi dirigida pelo vice-presidente Domingos Paula, com as presenças de Cabo Fred Caixeta, Celiane da SOS e Cleide Lário. O grupo Abadá Capoeira, do mestre Zulu, fez uma apresentação, assim como os cantores Pedro Rezende e Maressa Rayane. Lerri Souto, do Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial, disse que eventos do tipo encorpam a luta dos negros. A importância desse evento é poder mostrar para a comunidade anapolina que a nossa luta está sendo cada vez mais encorpada, a gente está sendo reconhecida pelo executivo, o legislativo tem reconhecido as nossas lutas cada vez mais e chamar a comunidade para dentro da Câmara e poder comemorar juntamente com os vereadores, e isso é de uma suma importância para o movimento. A socióloga e pedagoga Cimei Silva, homenageada na sessão solene, explicou a importância do Dia da Consciência Negra. É uma data que a gente não... eu sempre costumo dizer, nós não temos muito para comemorar, mas é um dia que a gente precisa parar para discutir sobre as questões da igualdade racial, sobre as questões das mazelas, sobre tudo aquilo que a comunidade negra brasileira deixou de usufruir. Então, não é um dia para celebrar, mas nós estamos aqui hoje para marcar esse dia de uma forma muito positiva, sabendo que nós precisamos conquistar muitas coisas. Muitas coisas também já foram conquistadas, não podemos desmerecer também, né? Muitas coisas foram conquistadas e estamos avançando cada dia mais. Então, a importância desse dia é isso, é dar visibilidade para o negro e para a negra brasileira, é discutir sobre as questões, é discutir sobre as nossas dificuldades, mas também sobre as nossas conquistas.